Vou apresentar isso aí, rapaziada. Levanta a mão, Geralt, tio. Levanta a mão, Geralt. Levanta, vem. Mais ou menos assim, mano. Vai rápido, tá ligado? Só pra cheirar, uma família. É que a vida é moda, a hora só tem que desenrolar. Eee, vamos de novo. Alô, eu vou sair pra outros gêmeos, ó. Já ia puxar um boladão em sabotagem. Levanta a mão, tio. Tá ligado, rapaziada. Eu vou escapar do drop, só desvindo de novo. É que a vida é moda, a hora só tem que desenrolar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É só parar de reclamar que começa a acontecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no gol. Bata ele, caralho. Cê se caralho. Vou, 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 vou. Eu sei gregário. De um tempo que você queria ter me enfrentado. Realmente agora aconteceu meu duta. É melhor você ficar calado. Camiseta do Borussia. E é por isso. Sabe, eu não sou seu algoz. Não tô no banco do zen. Cê é gotes. Porque você tá no banco do Royce. E é por isso. Eu já vou te explicando, meu mano. Faço rima na batida. E é por isso que agora cê perde. Mano, cê perde sua vida. Só que cê sabe uma coisa. Faço freestyle. Mano, eu não tô em tanto. Na verdade, eu não sou Royce. Mano, eu sou Bellingham. Porque eu tenho o domínio do meio campo, meu truta. Esse meio campo é meu. Sabe que cê é cuzão. Faço rima, camarada. Sabe que eu não sou chamã. Então corta. Porque você tá achando que você é zica. Vou te mostrar maluco que você não é nada e você não faz rima. Esse daqui do Borussia é clássico. Quantas batalhas de rima que eu jamais sei. Pela saca igual você que fala que nos trovou, mas tá tão bem eu que ganhei. Cê tá tirando. Já vou tá te explicando. Que rimando você vai tá tomando. É porque você é Bellingham. Eu sou o Haaland. Eu domino na frente do campo. Cê tá tirando. Então vem comigo. Moleque é frio, é assunto. Por enquanto eu tô no bolinho. Só porque os caras não notam e nem isso tudo. Eu sou jogador de vaga daquele que só é lembrado quando vai deixar o recado. Se tomar o time do titular e deixar o outro gol anotado. Barulho, PC Rounder! Foda, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Votação, certo? Rápido e rasteiro. De quem começou pra quem terminou. Muito barulho pra cima de HRK, minha direita. Computador, computador. Diferentemente, barulho pra cima de Gregório, minha esquerda. É isso, mano. Gregório, um a zero e tudo que vai. Volta! Grite. Briga. Grite. Manta a mão aí, tio. Aumenta o grite. Aumenta. Por favor. Aê, vamos puxar o grite. Vem assim, ó. Vem lá. Só tem duas opções, qual que cês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cês vão optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai vem, uou, 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 uou. E, e. Ó, ó. Rimagem 3, 2, 1. 10 de suta você vai tomar e é de aula de satisfação. Seu fã cover do Big Mike vai tomando. Brigadeirão do centro. A recusão, se eu sou o Haaland, seu goleiro e é tudo dentro. Tá tirando 4 gols seguidos. A recusão que o moleque tá imbatível. Toda vez que eu te trombo, eu sempre aumento o nível. Você fala que é bom, algo pra mim que é irredutível. Já vou tá te explicando, sabe por que que é irredutível? Da hora tu tá, porque você é bom e mostra nível. Mas na sua frente o Gregório sempre é imbatível. Você fica me olhando com essa cara de que que nunca viu, periquito. Tá tirando. Olha a cara desse palhaço. Parece o Mike Kiz, o Treveção Torrado. Vem, vem. Rimagem 3, 2, 1. Cê percebeu como cê tem medo de rimar. Ideologia, quando você veio me enfrentar. Mano, eu sou o Big Mike e tu tá, você que dá falha. Não quero um nacional, eu me contento com essa batalha. Eu tô na Chico, mano, pra te amassar. Você quer me zoar? Mano, esse é o centro. Já que tu tá, eu sou o cover lá do Big Mike. Você é o cover do people, só que com menos talento. E é o que eu já quero ficar ali, tu tá? Eu vou te matando. Tomou, tomou, tomou. Cusão, é o dedo do meio e não aperta a minha mão. Por que cê tá ligado, tio? Essa aqui é a trinca. Eu te mato aqui, te busco no cara e mando a quinta, seu bolsa. Mercero, Mercero, Mercero. Aí, foi demais, né? Começa, edição. 4, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Toma, eu não vou. E quem quer terceiro round, mostra o grito o quê? Mácia, mácia. Parcero. E aí, Gregório. Aí, bigou do bigode, cusão. Agora é pra amassar. Certo? Certo? Eu tô preparado meu mano, sabe que eu me concentro Hoje eu vim matar o Gregório, camarada, e ele vai tomar no centro Vamo pensar em Naruto meu mano, faço a rima que já incendeia Na verdade eu sou Kakuso, hoje eu boto com o cano do Hashirama pra minha aldeia E é por isso eu não paro, sabe eu te mato, sabe que eu faço seu fim E é por isso que agora do Gregório, sabe cê perde pra mim Você é o Haaland, hoje tá no Manchester City, sabe que eu vou te explicar Tá na Noruega, eu sou o Sorlofe, eles não me conhecem, mas vão me notar Sabe que você vai tá apanhando o traidor igual Tati, cê toma pipoco Porque o Gregório é Tobirama, tá ligado, tirra bom pra meu tirra morto Certo pilanta, tá sua família, por uma vila você é safado Tá sua família, seu irmão matou sua prima em sua milha por causa do estado Sete comédia, eu já jogo bigode, mas minha pouca vida é ser louco Defendendo até o final, o beat não dá pra não é drop Porque o bagulho não é jogo, cuzão, mas tá esperando se reviver Tá achando que a vida é ficção, eu não sou o Naruto, não vai te fuder Ah, você não é o Naruto, sabe que agora eu tô com emoções Você é o Kankuru Tuta, eu sou temário, esse assunto é pante, o leque é de opções Cê não entende meu mano, você tá ligado que a rima incendeia Eu sou gara, tô jogando navar, por isso que eu sou um capitão de areia Por isso que mano, você é boção, o seu leque é de opção Mas é o relaxado que ganhou no final, cê tá tirando Tô com meio preguiça, tô na sombra igual os Camaro Mesmo assim eu mato esse tirista, leque de opção Mas dei pra casa do caralho Você falou de preguiça, realmente eu entendi E é por isso meu mano, sabe que você se afunda Porque cê tinha falado de rala Porque o rala é da Noruega Só que cê tem que entender camarada Eu sou Odergar, fio, porque eu dei o segunda Foda-se, sinceramente cuzão de você é sem dó Cê tá me tirando mano, você é o gara Na versão mirim você era menor Cê tá tirando, vou te explicando Que rima no fama, esse cara é um puto Quero um golzinho só pra vir por tubo Você é mais fácil do que o Boruto Tá ligado mano, é isso, é isso, é isso Barulho pra essa batalha É isso, macha, macha Então vamos lá de votação mano De quem começou pra quem terminou Barulho pra cima de HRK à minha direita Computado Diferentemente barulho pra cima de Gregório à minha esquerda HRK Gregório É isso mano, Gregório próxima fase Diferentemente barulho